A nuvem e a duna de Paulo Coelho Uma jovem nasceu no meio de uma grande tempestade no mar Mediterrâneo. Mas sequer teve tempo de crescer ali. O vento forte empurrou todas as nuvens em direção à África. Assim que chegaram ao continente, o clima mudou. O sol generoso brilhava no céu. Embaixo se estendia a areia dourada do deserto do Sahara. O vento continuou empurrando as nuvens em direção às florestas do sul, já que no deserto quase não chove. Entretanto, assim, como acontece com os jovens humanos, também acontece com as jovens nuvens. Ela resolveu desgarrar-se de seus pais e amigos para conhecer o mundo. O que você está fazendo? Reclamou o vento. O deserto é tudo igual. Volte para a formação e vamos até o centro da África, onde existem montanhas e árvores deslumbrantes. Mas a jovem nuvem, rebelde por natureza, não obedeceu. Pouco a pouco foi baixando de altitude, até conseguir planar em uma brisa suave e generosa, perto das areias douradas. Depois de muito passear, reparou que uma das dunas estava sorrindo para ela. Viu que ela também era jovem, recém-formada, pelo vento que acabaram de passar. Da mesma hora, apaixonou-se por sua cabeleira adorada. Bom dia, disse ela. Como é viver aí embaixo? Tenho a companhia de outras dunas, do sol, do vento, e das caravanas que de vez em quando passam por aqui. Às vezes faz muito calor, mas dá para aguentar. E como é viver aí em cima? Existem também o vento e o som. Mas a vantagem é que posso passear pelo céu e conhecer muita coisa. Isso lhe entristece? Eu também sinto mesmo. Assim que o novo vento passar, irei para o sul e me transformarei em chuva. Entretanto, esse é meu destino. Para mim, a vida é curta, disse a duna. Quando o vento retornar das florestas, irei desaparecer. Me dá a impressão que não sirvo para nada. A duna hesitou um pouco, mas terminou dizendo, Sabe, aqui no deserto nós chamamos a chuva de paraíso. Eu não sabia que podia me transformar em algo tão importante, disse a nuvem orgulhosa. Já escutei várias lendas contadas por velhas dunas. Elas dizem que após a chuva, nós ficamos cobertos de ervas e de flores. Mas eu nunca saberei o que é isso, porque no deserto chove muito raramente. Foi a vez de a nuvem ficar hesitante. Mas logo em seguida, tornou a abrir o seu largo sorriso. Se você quiser, eu posso lhe cobrir de chuva. Embora tenha acabado de chegar, estou apaixonada por você. E gostaria de ficar aqui para sempre. Quando lhe vi pela primeira vez no céu, Também me enamorei, Disse a duna. Mas se você transformar, Sua linda cabeleira branca em chuva, Terminará morrendo. O amor nunca morre, Ele se transforma, Afirmou a nuvem. Quero muito mostrar-lhe o paraíso. Começou a acariciar a duna com pequenas gotas. E assim permaneceram juntos por muito tempo, Até que um arco-íris apareceu. No dia seguinte, a pequena duna Estava coberta de flores. Outras nuvens que passavam em direção à África, Achavam que ali estava a parte da floresta que andavam buscando, E despejaram mais chuva. Vinte anos depois, A duna havia se transformado num oásis, Que refrescava os viajantes com a sombra de suas árvores. Tudo porque um dia, Uma nuvem apaixonada não tivera medo de dar sua vida, Por causa do amor. Uma nuvem apaixonada não tivera medo de dar sua vida, Ah, E. Ah, 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 ah